Música Bem, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Francisco Caetano. Eu sou guia do SEB já há um tempinho e é um prazer e um privilégio poder estar aqui ocupando esse espaço que, antes de mais nada, é bastante salutar essas terças-feiras que o Light promove. Se tornou já um espaço que a gente até reserva, procura evitar ocupar a mesma data com outros eventos, dada a importância que o evento por si só, o Papo de Montanha, tomou. É um espaço importante na agenda dos montanhistas e que a gente tem o prazer de tentar sempre que possível preservar. Então o fato de estar aqui honra muita gente e vamos tentar não perder muito tempo e já passar para vocês qual é a ideia desse projeto e por que ele está ocupando esse espaço precioso aqui de vocês. Inicialmente, só para contextualizar um pouco, vamos ver se eu consigo. A ideia do Intercump partiu disso. Nós temos 10 clubes, então vamos subir 10 montanhas. E a ideia inicialmente não tinha muito a ver com você fazer uma grande modificação em termos do que você vai subir. Vamos subir montanhas, vamos subir escalando? Não. A ideia principal daquela rodinha é que todos somos juntos, que o Carrasqueiro colocou, olha, vamos promover uma maior interação entre os clubes. Um pouco tempo, relembrando o que a gente falou lá da ATM, passado, quem se lembra um pouco das ATMs antigas, o evento da ATM era um fórum que você promovia uma vez por ano, em que você tentava congregar as várias agremiações para todo mundo se ver um pouco melhor, conversar bastante, falar um pouco, e até tinha uma gincana entre os clubes que era muito engraçada. E era algum tipo de interação, mais uma única vez no ano e era um espaço para que aquilo desse uma maior interatividade entre os outros. Mas o espaço da ATM em si, ela não cabe mais para isso. Ela, vamos dizer, galgou outros, um outro patamar e ela tem agora uma finalidade muito maior que ela tem que se prestar. Mas, em paralelo com isso, fica vago aquela interação que não era exclusiva só da ATM, que os clubes também perderam de falar um pouco entre si. Isso é normal, cada um tem que seguir sua vida, mas a gente não precisa deixar com que esses laços sejam desfeitos. Somos todos montanhistas. O fato da gente, inclusive, estar dentro de uma federação e fazer uma autogestão é extremamente benéfico, porque se a gente consegue entre nós mesmos fazer a autogestão da nossa atividade, a gente não precisa que outros fiquem mandando o que você faz, o jeito que você faz. Se eu sei fazer e sei fazer bem feito e sei me interar com os meus para fazer da maneira adequada e correta, eu sei virar referência de ética, de comportamento naquela atividade, seja recreativa, seja esportiva, eu vou ser olhado por outros órgãos, por outras pessoas, pelo público em geral, de uma maneira diferenciada. Aquele é o exemplo, aquele é a maneira certa e não simplesmente como um turista de montanha. É bem diferente. É uma maneira bem diferenciada de você se posicionar. E a gente consegue fazer isso na medida em que você consegue uma maior interação entre as várias agriações de montanha. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãos, nós somos colegas. Então, alguém precisa de uma coisa, pede para o outro, liga para o outro, eu estou aqui, eu não estou docebe visitando o céu, eu sou um montanhista que está fazendo palestra num clube de montanha em que eu me sinto muito bem acolhido. É assim que eu me sinto aqui. Eu não sou um visitante aqui, eu sou mais um mesmo montanhista, estou aqui em casa. De igual maneira, então vamos lá. Passando um pouco esse espírito que a gente quis promover, como é que a gente aumenta a interação entre os clubes de uma maneira em que todo mundo se divirta e não seja aquela coisa formal, regimental, uma obrigação? É bacana que você faça isso, mas não precisa estar escrito assim de uma maneira, vamos fazer do jeito montanhista, em que a gente sabe fazer as coisas, sem precisar estar daquele jeito a ferro e fogo. O que foi pensado? Inicialmente, a ideia foi o seguinte, colocou-se, vamos tentar fazer algo em conjunto? Chamou-se todos os dez clubes, eles foram ao Telcebe, eu tentei fazer uma videoconferência que até sete minutos antes estava funcionando, mas na hora, como todo muf fala, não funcionou nada. Mas a gente por telefone conseguiu algum contato, todo mundo comprou a ideia e a ideia era, cada clube escolhe uma atividade para fazer e liderar. Que atividade? Atividade que você quiser. Só que no momento em que eu reúno dez clubes e cada um faz uma atividade, todos os clubes ganham, de graça, nove. O esforço que você vai ter, não vou ter que pegar um guia e ficar programando nova atividade, não. Eu tenho, olha, associados, tem mais nove atividades e diferente de tudo que você está acostumado a fazer no seu clube, porque são outras pessoas pensando de uma maneira diferente, pensando em uma montanha diferente, em uma atividade diferente. Então, isso é bom, porque quebra aquele mesmismo que você já está acostumado, aquele modus operandi que você já está acostumado a fazer. Vamos evoluir um pouquinho mais nessas ideias, tá? Cada um monta uma ideia e o que acontece? Você pode não pegar essa tarefa e fazer sozinho, use os outros clubes para te ajudar. Por exemplo, se você tiver com dificuldade, um outro clube pode se aliar com você para conduzir aquela atividade. Se der para te fazer sozinho, beleza. Só que, não é o cara que faz sozinho e agora ele ganhou dez clubes para você administrar todo o tempo. Todos os clubes ficam sabendo disso e quem está liderando aquela atividade, comunica aos seus pares que estão nos outros clubes, olha, a atividade é essa, você vê quem está interessado em fazer e a gente depois reúne todo mundo para a atividade ser conduzida. Eu vou explicar isso mais para frente com o caso que vai ter do Lighting daqui da Pro, que vocês vão entender um pouco melhor. Muito bem. Como é que a gente operacionaliza isso? Então, abre-se uma prancheta, por exemplo, o Light promoveu uma atividade, que quem é do Lighting daqui já sabe, colocou lá, Raft, no Rio Paraíboa. Quantas vezes você viu aberto no seu clube uma atividade de Raft? É raro, uma vez ou outra. Mas é uma coisa que, por exemplo, de uma maneira muito esperta, primeiro, é uma atividade de alta intensidade e que mexe um pouco com a adrenalina da gente. E isso é legal, porque gera desafio, superação, cooperação, ninguém rema aquele negócio sozinho. E interação entre as pessoas. E mais, consegue comportar um número grande de pessoas com baixo impacto. Então ele conseguiu, numa atividade só, reunir uma série de fatores, driblar aquilo de uma maneira muito sábia e conseguir juntar todo mundo e misturar. Com base nisso, você chega, tem uma atividade e tem uma capacidade. Essa capacidade, ele divulgou para os pais do clube. Sebe, divulga isso. Niterói divulga isso, etc. Cada um dos clubes divulga. Olha, tem essa aqui, reúna quem está interessado. Depois passa os dados, a gente chega e, em conjunto, passa os dados e ele fecha o planejamento. Parece fácil, né? Dá trabalho. Mas é possível, bem possível que a coisa está acontecendo. E dá para você fazer isso, é só você querer. E os outros clubes compraram. Tem gente, das agulhas negras, já confirmando que você ia pagar. Quando é que você imaginar que você ia pegar gente lá de Itatia e trazer para cá para fazer uma atividade que o Light programou? Isso é muito legal. Mas o que você quer só com isso? Só quer chegar e fazer atividade? Que bacana! A ideia é que você consiga fazer essa organização. Driblar os problemas de logística, como foram driblados. E mais do que isso, você procurar fazer com que atividades gerem prazer em quem participou. Porque na medida que você faz uma coisa bacana, aquilo marca você. E marca positivamente. Poxa, aquela atividade que teve o fulano de Itatia, o fulano de Itatia, foi muito legal. E eu conheci uma cara de legal pra pôr. Meu Deus, do clube Itatia, tem um cara que é chato pra cacete. Não quero ver aquele cara nunca mais. Até isso sai. Nada pior do que uma festa em que sai tudo certinho, né? Ninguém lembra dela, né? Mas todo mundo lembra daquela mulher que quebrou o sapato, né? No casamento que o outro vomitou. Vestido da outra, era horroroso. Isso você lembra. Não é que as coisas tenham que sair errado. Mas tudo que sai fora do normal, que te gera algo a mais, marca você. Quanto mais rara a informação e diferente que tem, maior a quantidade de coisa que aquilo vai te impactar. E a gente tem que gerar impacto positivo. Muito bem. A ideia, então, depois, já que todo mundo se uniu e fez aquela coisa bacana, é que a gente faça uma integração disso. Como? O Light promoveu essa atividade em que vai ter todos os outros clubes participando juntos. Nada melhor que depois dessa atividade. Como é que foi ela? Foi bacana? Não foi? O que aconteceu? Sabe aquelas fotos que todo mundo tira? Aqueles que todo mundo bebe, comemora? Então, a ideia é que, por exemplo, a gente comemore depois, na semana seguinte ou quando achar convivente, aqui no Light. E receba todas as pessoas aqui, pra elas conhecerem o Light. Aí vão conhecer o local, a sua história, as pessoas, os outros guias. E aí, eu não simplesmente fui um mero participante, um mero turista que foi lá, fez, foi bacana e tchau. Eu começo a criar um laço um pouco, um vínculo um pouco maior. Ah, você que é o fulano de tal, ele que é o belutrano. Então, você já começa a ter uma ligação muito maior. E quando você vê na montanha o cara passando com a mochila com escalada, não é uma pessoa estranha pra você. E nem você é estranho pra ela. E além do que, quando acontecer alguma coisa, tiver algo promovido, ah, no Light eu sei onde é que é. Você sabe indicar, sabe, ah, é um espaço legal, é bacana, eu sei como chegar. Você tira aquela distância, putz, eu tô em viagem, passando por um local, onde é que eu posso passar, onde é que eu posso ver alguma coisa nessa terça-feira? Então, você tem uma intimidade maior e um relacionamento maior. Tanto dos guias que podem, putz, eu não conheci aquela via, como é que é a branca de neve, aquela coisa toda. Mas agora você vai saber onde é que é. Um outro guia, se a montanha for legal, vai saber levar alguém lá. Não vai ter que ralar ou ter que se virar sozinho. Então, há uma troca de informação, troca de conhecimento e um aumento da empatia com isso. E é isso que a gente espera. Então, que se traga aqui, cada vez que tiver uma, se vai rodando de clube em clube. Até, por exemplo, a gente fazer coisas, que vai ser alguma lá em Petrópolis. Não dá pra todo mundo ir pra Petrópolis, mas, por exemplo, ele faz num fim de semana e todo mundo interage lá. Onde é que é a sede? Onde é que vai ser feita em Niterói? A mesma história. Onde é que é a sede do Rio de Janeiro? Quem são as pessoas do Rio de Janeiro? Qual é a história dele? Então, uma oportunidade pra você saber. O Light foi fundado quando? 57. Quanto tempo tem de vir o Light? Fazer, 60. Tá? É um garotão ainda. É. 60. É um garotão de 60, mas de 57. Ou seja, logo depois da guerra. Tem história pra contar que a gente não sabe aí. Muito bem. Pra ajudar nesse gostinho adicional e pras pessoas não perderem o pique, a ideia da gente é que cada cume que você faça, a gente faça um pedaço de uma medalhinha, que nem faz em corrida. E aí você cria uma mandala que só vai ser completa se o clube estiver presente nas 10 atividades. Não precisa, pelo menos uma pessoa tem que ir. E só vai pegar o pedacinho se for na reunião formal do clube. Patrícia, eu vou fazer fé que como diretora social, engajada, super power, hiper, mega plus, você consegue uma pessoa pra ir lá. Tá, mas se eu não conseguir, eu vou buscar a minha vida aí. Eu vou na festa. Não, você vai conseguir. Você não tem esse se eu vou. Gente, é óbvio que a ideia, desde o início, a gente não quer fazer uma obrigação. A gente quer gerar interação. E pra isso, a gente tem que evitar esforços pra que as pessoas participem. Você tá gerando aqui, lá no SEB, eu ganhei de graça uma prancheta de rafete que eu não precisei planejar nada. Ele tá planejando tudo pra mim e eu dei pros associados. Olha, vocês querem aqui? O Light tá promovendo pra gente aqui, tem vaga pra vocês. Isso é um mérito enorme. O que eu vou ganhar com isso? Essas pessoas vão conhecer as pessoas do Light. Vão saber se inteirar melhor. Na verdade, a gente faz algumas coisas em conjunto. Mas faz... Então, isso é um ganho que tem. Você precisaria de guia disponível pra montar isso, pra planejar, fazer essa coisa toda. Vai ter as outras novas. Mas, evidentemente, algumas atividades você não vai conseguir liderar sozinho. Vai precisar que os guias do outro clube estejam participando também. Mas isso, cada um que tá organizando diz, ó, preciso de gente. E assim vai sucessivamente, tá? E a ideia é que a gente faça esse tipo de coisa. Por que disso daqui? Isso cria uma espécie de vínculo fictício, comemorativo. Você vai lá, que nem você. Eu não posso deixar de ir pra... Então você vai. Ou manda alguém que não foi junto contigo. Mas por quê? Porque esse é um evento em que a gente vai conhecer melhor, vai socializar mais. A ideia é de você quebrar e estreitar os vínculos, né? Então você tá juntando as duas coisas aqui. Vamos passar? Muito bem. Eu tentei fazer uma coisa, mas isso não vai dar certo, que não vai dar tempo. A ideia inicial é que a gente juntasse com muitas escaladas, tá? E aí, cada cume, cada mil metros que a gente botasse, que alguém subia, ainda ganhava um cordão. Dá pra fazer. Mas o que acontece? As atividades em si não dá pra botar isso. Isso fica pra versão V2. Porque quando começou o projeto de 10 cumes... Quando começou o projeto inicial dos 10 cumes, quando eu mandei pras pessoas, na verdade, eram 10 cumes de verdade, pra serem escalados. E terminavam no Pico Maior. Eu falei assim, não deu. Vai ter uma fila gigantesca de 300 pessoas querendo subir o Pico Maior de Friburgo. Isso não vai dar certo. Como a finalidade principal não é essa, a interação, isso foi uma coisa de deixar de descarte. A gente pode botar pra próxima que der. E, pra fechar aqui rapidinho, vocês podem perguntar à vontade. Senão eu vou ficar falando assim, blá 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 blá. O que a gente quer levar vocês? Primeiro, vamos ver se vocês... Alguém tem uma ideia, né? Alguém conhece esses lugares aqui? Escalavrado é mais... Tem menos vegetação, isso aqui é maiorzinho. Isso é um pedacinho, é porque esse aqui é bem emblemático, né? Essa é a proposta do Petropolitano, levar vocês ao Pico do Glória. Pico do... Glória. E o alicate. Esse alicate é visto de outro lado. Você, quando faz a travessia, você passa do lado disso o tempo todo. Obrigadinha, né? Não, sabe o que acontece? Essa é uma montanha desprezada, não tem nada de mais, é um monte de mato ali. E pra chegar aqui, é bem legal e bem bonito. Você passa pra cachoeira... Essa pedra é o cume daquela? Não, são dois cumes distintos. Ele pegou e dividiu. Vai ser legal. É o Pico do Glória. Glória e o alicate. Vamos lá. Essa é fácil. Oi? Não. Oi? Pedra arriscada. Tá arriscada. Lá em Lumeá. Pedra arriscada. Caminhada e escalada. Dá pra juntar as duas coisas. Dá pra botar a gente escalando. Quem propôs esse? Ah, tendo de cabeça. Eu acho que foi o Friburguense. Acho que foi o Friburguense, tá? Não, não lembro. O que é o grau das vias? Cara, havia... A via acho que tem um quarto e quinto. É por aqui a via, tá? É por aqui a via. Ela faz essa canaleta aqui, vem pra lá de cá e vem pra cá. O Clux é você achar a base. Eu fui lá e não passei no Clux. Eu fui até aqui, cara. Anda-se pra cá. Daqui do chão até chegar aqui. Molezinha. São uma via. 100 metros. Cara, tem uma via por aqui factível e tem umas outras que o McGuire vai estar abrindo não sei aonde. Depois eu vou perguntar pra ele que se tiver várias que derem cume, a gente faz. A caminhada é legal. Bem legal. A gente até colocou como as pessoas subiam muito. A gente teve que fazer uma manutenção e uma intervenção lá. Porque tava erodindo de tanto... Chega um ponto que erode tanto que você acaba tendo que botar uma coisa artificial. Botaram meio uma escadinha pro pessoal lá, tá? Era melhor porque a vegetação do lado... O pessoal começa a passar do lado. Vai do lado, vai derrubando os lados. É igual pra você no postulado. E o detalhe, se chover, a escalada não rola pra subir. Você chega até o Crux e volta. Mas tudo bem. Outro? É um seio bem empinado. Não, o seio da moeda de pedra é com silicone, então ele é bem assim. Enquivar. Você está na moçinha, Geneta. Oi? Você está na moçinha. Cara, isso também... Isso... Monte de milho. Monte de milho. Petrópolis. Monte de milho. Essa é do Sérgio. Essa é fácil. Dois e uma. Eu estou chupando. Oi? Maria Compreida. Maria Compreida. Tá? Não sei se vai conseguir muita gente para ir lá. Tem outras montanhas do lado que vale muito a pena. Essa daqui, eu quero subir, porque tem uma ferrata aqui. Eu olhei da via e disse, putz, eu quero subir aquele negócio que eu nunca vi. Tem uma ferrata no meio do nada, do coisa nenhuma, parece uma ferrata lá. Mas é uma subida extremamente penosa. Foi a única subida que faltou água para mim, eu planejando tudo. Levei 4 litros e meio de água e faltou água. Está com muita erosão, não cabe muita gente naquela trilha. Eu não sei se você já foi recentemente para lá. É complicado. Para subir e para descer, tem que usar rapel, porque é tudo erodido, caído. E tem problema de acesso também. Eu não sei se ela vai viabilizar ela, mas se for as montanhas do lado, já é show de bola. Muito legal. Mas tem autorização. Tem. A escalada de lá não rola. Quer dizer, até pode rolar se botar uma acordada rápida e bem programada e não ter chovido durante os últimos... uma semana inteira, alguma coisa ali. Porque é muito longa, né? Vamos lá. Putz, isso aqui eu tinha uma foto melhor. Está no meu laptop. Mas quebra o galho. Isso não dá para vocês adivinharem. Isso é... Não pega ninguém, né? Isso é a chapada alta da lua. E a chapada abaixo, onde a gente vai... Você imagina um negócio lunar com tanto copinho que tem... É só buraco. Você não consegue um ladrilho desse que não tem um buraco para você andar. Muito bacana. Muito bonito. Dá para subir escalando, dá para subir caminhando. Várias vias de escalada. Caminhando umas duas... Uns dois trajetos. Bem bacana. A ideia do pessoal do Jean é a gente fazer isso lá no inverno e separar o abrigo Rebouças para a gente ficar lá, no Rebouças e acampado. Isso show de bola. Então, pedir a Deus, né? E levar todas as máquinas fotográficas possíveis e imagináveis. Você não fala mais. Ok? Ok? Dá para falar para mim. Ele não pode, não. Ele não vale. Pedra gorda. Para quem não conhece, o local é show de bola. Tem escaladas lá. Tem uma caminhada bacana com cabo de aço lá. E o sítio do Pierre é o único que você senta na privada e segura na pedra. Ele fez tudo do lado. Ele fez na pedra lá e tem muito bacana. O local é show de bola. Bem legal mesmo. Só ir para ir já é legal. Sem fazer nada. É. Só ir lá. Ah, e detalhe. Perto da casa lá, tem um boulder. Você pode ficar lá fazendo boulder. A piscina acaba no meio do vazio, né? Como se fosse, assim, a janela do céu. Uma piscina no meio da pedra que ele fez. É show de bola. É, mas não é ele não, tá? Branca de neve. É, mas não é ele que a gente vai. Branca de neve. É, lá eu nunca fui. Então, Branca de neve. Então, certamente, esse é um que o meu nomezinho vai estar lá de qualquer jeito, tá? Tá? Oi? Lá no Vale dos Frados. Tem muita montanha, muita coisa grande lá. Umas travessias incríveis. Adivinha o que que é isso? Paraíba. Paraibona lá. Isso aqui, você pode falar. Isso aqui sou eu, semana que vem. Então, lá. É muito legal. Gente, é muito, muito, muito legal. Dentro do coração das pessoas. E aí? Palícia daquela, calada. Alguém identifica? Isso. É o complexo todo da Serra da Tiririca, né? Alto Morão, Tupum lá. Então... Gente, a ideia aqui é muito interessante. A gente faz assim, a gente coloca uma luz de todas as vias do Tupum. E aí tenta marcar, e todo mundo subiu ao mesmo tempo. Ocupa todas as vias. São muitas vias ali. É. Vai ter uma luz de lá em cima. A ideia do pessoal de Niterói, como eles são bem criativos, é... Você subiu o Tupum, que é esse cara daqui. Ele, você olhando de cima, você pega o Google, como se estiver em casa fazendo nada, e olha no Google Earth, no Google Maps, você vê que ele é redondo, quase todo redondo. Tem duas imaginações aqui. Aqui, do lado, querendo... Um dia, daqui a 50, 600 milhões de anos, o mar vai passar de um lado para o outro para fazer um furo. Mas enquanto isso não chega, isso fica redondo, e tem via de quase todos os lados. É se todo mundo subir ao mesmo tempo, e achar um Cristo que tem um quadricóptero para filmar de cima, assim, todo mundo subindo. A gente pega um drone. Pega um drone lá. Tem que são baixos. A de Terezópolis. A gente fez aqueles vídeos do Dedo de Deus e do Dado de Diápolis, os mais famosos. Com certeza alguém conhece, né? Vamos lá. E? Agora diz Deus também, né? É. Aí, tudo bem. Três pipas, né? Todo o conjunto do parque, né? Oi? A pessoa que está fotografando, está lá. Cara, não sei de que faço. Terei que ver depois. Se você notar, essa mesma vista, eu consigo igualzinho, se eu estou da travessia, Petrópolis, Terezópolis, em frente ao Assu, tirando, eu tiro essa foto. Porque do lado de lá, é a nova travessia do Degão? Sim. É o fundão lá do lado. Do lado de cá, para cá. A direita é o Calatória? Não sei. Aqui, né? Você quer? Aqui? É. Parece. O que acontece, então? A ideia daqui, na verdade, é fazer atividade de caminhada, escalada pelo complexo inteiro. Isso é proposta do pessoal do Carioca. Então, dá para escalar, dá para caminhar, dá para fazer uma festona lá em cima. Muita gente. E, por quase uma intimação do Horácio, consegue fazer a Transcarioca. Eu pensei numa coisa, ele falou que não. Aí eu fiquei joia a dia. A ideia que eu tinha pensado, que achei legal, é o seguinte, a gente fazer toda a Transcarioca. São só 175 quilômetros. Aí, se no final de semana, não, não sabe, não pode aezinha. Cinco horas, a gente está sentando para a Céu. Não, o que acontece, se você dividir os trechos por 10 clubes, os 10 fases juntam os 10 da aula inteirinha. Show! Mas, tem alguns... Não, factível é, mas tem alguns problemas que fogem de segurança, que fogem para o Horácio. Não vai rolar assim, não. Mas tem uns trechos bacanas que o pessoal pode ver. Para quem não conhece a Transcarioca, esses pontos em vermelho são pontos de fuga. Você pode fazê-los em pedaços. Tem outros pontos de fuga que não foram colocados. Mas você pode, de cada trecho, descer em um pedacinho dele. É bem legal. A trecho que começa aonde? Começa lá em Guaratiba. Lá em Guaratiba mesmo, lá na ponta do Picão. As praias, pega as praias selvagens lá. Pega as praias selvagens todas. Isso aqui não dá para apontar, mas... Aqui, ó. Está lá no perigoso mesmo, antes. Aqui. Está aqui. Aí, lá no início da ponta do Picão, faz toda essa aqui, pega as praias selvagens, sobe, Gumari, vai, atravessa, ponto todo, vai. Aí pega outra, para pegar a parte da pedra branca, maciça, pedra branca, faz um vai e volta danado. Esse trecho aqui é complexo, né? Isso aqui é muito bacana. Essa travessinha aqui... Desculpa, me parece que não é uma coisa muito... Porque eu acho perigoso ali, mas para a perna de Tijuca, né? Não, não é para a perna de Tijuca, não. Perigoso é aqui. Ah, é aí. Não. E aqui. Tem uns pontos chato. A pessoa que tem ali depois do mundo, todo o varívio, ali é o parque lá da prainha, né? Aqui? Ele sobe por um lado, já desce atrás do outro. Não, olha só. A prainha está aqui, tá? Ah, tá. Não passa lá na prainha, não. Esse aqui, depois que ele passa nas praias selvagens, ele pega, sobe, depois ele vai voltar e vai para dentro. Aqui você vai passando uma pequena invaginação da estrada velha que subia, onde está passando Transcarioca por baixo. Você passa lá por cima, então? Passa. Passa lá por cima. E aí você pega outra montanha por outro lado e vai subindo em direção como quem vai para o Peta Branca. Tá? É bem... É bastante coisa. Esse trecho é legal. Esse trecho daqui, por curioso, se alguém já passou... Não para... Aqui em cima, não. Ele está passando para cá, isso. Esse trecho daqui de cima é super bacana. Lá no Parque da Catacumba, o que aconteceu? O pessoal já fez o manejo. E vamos dizer que você vai querer escalar no Parque da Catacumba. Você pode escalar, vai até o cume e você pode voltar para o pedaço da trilha. A trilha está tudo com madeirinho em volta, está muito bonito. Show de bola. Você, em vez de descer por trás pela comunidade, você volta, faz aquele rapel e volta pela trilha. Está muito bacana a trilha, com um monte de parte de visual. As pessoas estão escondidas, poucas pessoas vêm. Mas dá para você fazer isso. Você quer fazer uma escalada fácil, sobe o paredão carioca, que é bem tranquilinho, chegou no cume. E aí você pode voltar fazendo esse cume bem bacana. Uma coisa super social e bem visual mesmo. Mas não é isso que eu vim para falar aqui. Ela já está toda demarcada? Não. Tem muitos trechos bem demarcados, mas tem outros que não. Ela já está... Tem alguns trechos, principalmente aqui na Zona Sul, que você tem que decidir algumas coisas que não deixam passar por trás, mas é possível. E alguns trechos de lá que não estão bem sinalizados ainda não. É possível passar, ela já está toda aberta. Mas tem que sinalizar melhor. Para ficar num padrão que pessoas comuns possam ir sem problema nenhum. E a ideia do nosso calendário é esse daqui. Todos os clubes têm em mãos. Esse calendário pode sofrer alteração? Pode. Dependendo do planejamento que cada um fizer. Mas a princípio as datas que estão colocadas são essas. O que você vai fazer? A ideia é que todo mundo... Divulgue bem, tente pegar uma data. Você não precisa estar em todas, mas tenta estar naqueles que você achou interessantes. E o que eu não achei interessante? Divulga para outros amigos que nem sempre o que você gosta é o que o outro gosta. Então varia muito. Tem coisa que eu não conheço aqui, que eu quero conhecer. Eu nunca fui lá no Branca de Neve. Então eu vou lá no Branca de Neve. Isso é certo. E eu vou querer escalar na Pedra Aguda. Que é bem legal. Em Itatiaia, para quem não foi na Chapada da Lua, o local é fantástico. É muito maneiro. Na verdade tem tudo coisa bacana aí. São visuais diferentes, oportunidades diferentes. Então a ideia é que vocês fomentem isso no clube de vocês, com amigos de vocês. Tragam eles para fazer coisas que são bacanas de serem feitas. Vão conhecer pessoas diferentes, fazer bastante atividade diferente. Está um pouquinho agregado, a gente não conseguiu espalhar muito, mas é um conjunto de atividades muito boa. Então, mesmo que não dê para uma pessoa ir em várias, mas outras pessoas irem cada um na sua. Bem, a ideia da gente era isso. Sim, senhor. Não, a gente está disponibilizando para todo mundo. Mas pode ser na foto. Sim, sim. Eu mando na lista. Essa apresentação eu vou ter no meio de tudo. Pode mandar à vontade, aberto. Aberto e irrestritamente. Você está discutindo se as datas seriam essas, mas agora já está... Já, o que acontece? Eu dei um tempo, mandei, o Jimmy até mudou. A última versão desse cronograma não foi nem meu, foi do Jimmy. Isso. Ele chegou lá, mexeu. Ele mudou ali também, tinha mudado o Jean, tinha mudado... É, tinha mudado, então vai. Pode mudar em uma data, pode, sei lá, dar algum problema, mas a princípio... Você assinou já pode divulgar? Sim, 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 com certeza. Divulguem em excesso. Últimos recados. Últimos recados é ótimo, né? Isso aqui, por favor, não copie nem envio, pelo amor de Deus. Não vai sentar isso aqui para ir por aí. Não, não, não. Sem maldade, tá? Então, o que acontece? Os clubes pensaram nisso. A gente não pensou nesse tipo de coisa de maneira unilateral. Foi pensar nas pessoas. Porque eu conheço o carrasqueiro, conheço a pessoa... Não preciso conhecer mais gente. Preciso aumentar a minha interação. Legal. Mas vocês, é bom que vocês conheçam. São pessoas novas. Algumas pessoas que você fala, pô, fulano é legal, né? E outros, aquele ali, cuidado, não quero ver, não. É chato, né? Mas, em geral, isso é melhor porque vocês vão ter atividades e oportunidades de verem coisas bem diferentes. Coisas que o seu clube jamais marcaria. Ou marcaria com muita dificuldade depois de muito tempo. Basicamente é isso. Perguntas? Eu acho que, além disso que você falou, também fica um legado histórico, né? Porque, se você for ver há um tempo atrás, tinha até uma certa rixa entre clubes. E hoje você tem essa integração a isso, vai ser documentado, vai lá pro... Isso é bom, né? Essa rixa que a gente fala, e é, por exemplo, é uma coisa que o Carrasqueira tem de lembrança, eu também, o Claudinei também, mas acredito que a gente nem fez parte disso aí. A gente só fez parte da parte ruim disso aí. Da mágoa que aquilo deixou. Que vocês escutavam quem participou da rixa ter. E a gente ficava sempre com essa herança, né? Mas, putz, essa herança não é minha. Por que eu tô me conduendo disso? Então você apaga o que vem de velho, porque o passado já passou, e reescreve uma coisa nova, bacana. Aquela herança é herança deles, não nossa. Nossa herança, vamos deixar uma herança uma coisa bacana. Eu acho isso fantástico, porque exatamente quando eu comecei a entrar pra curva de clube, eu ouvia falar disso. Ah, porque os clube não se dão, porque é estranho, todo mundo gosta de uma coisa. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma festa fazer alguma coisa, que acho que foi até aquilo lá, eu cheguei aqui super ressabiado. Falei, não sei se tem essa rixa, como é que eu vou me receber? Como é que eu enxava? Eu tô terminando as cara feia, não sei. É realmente uma coisa assim, eu achei... A ideia ia fantástica, porque não entrava na cabeça. Como que as pessoas que têm afinidade, que têm tempo, que gostam de fazer as mesmas coisas, as mesmas atividades, por que isso? O que ganha? É aquela história daquela pesquisa do macaquinho lá, que levava um choque, né? Aí daqui a pouco todo mundo tá com a mesma herança e não sobe lá pra pegar a banana, porque acha que vai levar um choque, tá? Boa parte dessa interação, se a gente fosse remeter a alguém o porquê disso tudo, não seria meu, tá? Na verdade, começa com a Márcia Thier e com o Ricardo Barros. Principalmente a Márcia, que tinha mais um pouco de contato desse, começou a fazer muitas pontes pra incentivar que a pessoa fizesse mais atividades em conjunto, tá? Então, a gente aproveitou a fome com a vontade de comer e dá um tempero a mais. O ideal disso tudo é que você tenha uma interação maior. Ninguém tá isento de errar, de fazer coisas certas, um clube pisar na bola ou outras pessoas, somos todos humanos, todo mundo erra. O detalhe é a gente não ser tachão demais, se você errou, você fica estigmatizado. A pessoa vai errar, tenta remediar aquilo e continuar, porque senão, sabe, vai ficar todo mundo brigado e ilhado de um lado pro outro. Não interessa de quem foi o erro, tudo bem, tenta corrigir aquele erro, tá? E convive com aquilo depois, vamos tentar melhorar aquilo, contornar esse tipo de coisa pra que você não fique com um mago a vida inteira. Sempre quando você tem rixas, pode ter feridas, mas as feridas saaram, né? Cicatrizes ficam, mas a ferida saaram. Toca pra frente a tua vida e continua a viver. E a ideia da gente é não ficar falando de coisas ruins, vamos falar só de coisa bacana, né? Isso é que é bom. É isso. Eu acho que após essa superação, dessa fase de rixe, de competição, nós entramos num convívio muito harmonioso. E isso agora, nos comentários pra cá, se repetiu até em atividades conjuntas mesmo, dos clubes, mas não nesse formato formal, institucional, que você tá dando, esse formato de projeto. Eu acho que isso é uma nova etapa de algo que já estava acontecendo. Pode ser. Nós fizemos atividades conjuntas, com o Iteroyense, fizemos atividades conjuntas. Você é bem lembra da pessoa do Ferraz, do Sérgio, fizemos muitas coisas com o Sérgio. E eu sei que o Marabara faz com o Sérgio, também faz com vocês. Isso já acontece. O projeto de Intercundes, ele dá essa forma agora, uma forma mais, assim, oficial, né? Uma cara pra essa formatação que já existe. Eu acho que isso agora, pras novas gerações, é importante passar esse novo valor. Um valor que já está sendo consolidado. Eu acho que isso é importante, que passe esse valor de cooperação. É, legal. E aí, pessoal? É isso. Agora vocês procurem, tenta se inscrever lá, que tem um monte de coisa bacana pra fazer. Escalar é legal, tem escalada. Caminhar é legal, tem umas caminhadas bem bacanas. E o negócio aí é que você tem várias graduações, digamos assim, né? Nem todas você também pode querer fazer. Às vezes alguma coisa é muito pesada e você não está adequado pra aquela. Então você também... Você falou, você tem que escolher ali. Eu acredito que sim, mas boa parte do que está ali é bem factível pra todo mundo. Bem factível. O pessoal teve bastante... É... Isso é diferente. Não. Dá pra fazer isso e o pessoal lembrar. É bacana mesmo. Chapada da lua também é uma coisa que o pessoal vai levar assim como... Caraca! É algo bem diferente aquilo lá, tá? Essas experiências diferentes, elas marcam muito, né? Então você acaba... Putz, eu quero continuar fazendo isso. Eu quero ver esse pessoal, esse pessoal passar essas coisas assim. Eles não são tão loucos quanto parecem, não. Bem, é isso, gente. Já falei demais. Se vocês deixarem, eu fico uma matraca-trega. Aplausos O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.